Bate-papo, entrevista ou podcast, não importa como chamam, o que importa é que você ouve aqui, no Rádio Café da 101, com Guilherme Rosa. 7 horas 37 minutos desta terça-feira, gente, pra você que gosta de uma boa feijoada, vai bem pra aquecer, né, então você já pode garantir o seu ingresso pra feijoada da JCI, que acontece no mês de agosto. Vou conversar agora com o Gabriel Funini, ele que é o coordenador do projeto gastronômico da JCI. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo ao Rádio Café. Muito bom dia, obrigado, bom dia a todos os ouvintes que estamos aí acompanhando a Rádio Princesa. Conta pra gente como é que vai funcionar esse evento, né, a feijoada. Então, a feijoada é um dos projetos gastronômicos da JCI, ela vai ser realizada no dia 13 de agosto, então daqui uns 20 e poucos dias, aqui em Chancherê. É uma iniciativa que a gente visa pra, principalmente pra arrecadar fundos pra entidade, e ela é um dos projetos que acaba sustentando e integrando todos os membros aí durante o ano. Certo, vale lembrar que são diversas as ações da JCI, né, ao longo desse ano de 2024. Já tem ingresso disponível pra venda? Com certeza aí, já estamos vendendo há alguns dias, temos o ingresso ao valor de R$65,00 pra atender duas pessoas, vem a marmitinha aí, tudo já organizado com o feijão, e uma marmitinha aí com os acompanhamentos, que vem a batata doce, vem a farofa, vem o arroz e vem uma laranja. Que bacana, então é uma feijoada completa, né? Completinha, e muito saborosa essa dica de passagem. Pra que dia tá prevista a feijoada? Dia 3 de agosto, num sábado, vai ser sábado do dia, então o pessoal aqui vai estar trabalhando de manhã, tá com almoço garantido, já consegue organizar pra fazer entrega aqui na cidade também. Então, pra facilitar o pessoal aí, o almoço vai estar muito delicioso. Os ingressos estão disponíveis com quem? Então, é só procurar qualquer membro da JCI, temos a página no Instagram também, temos o WhatsApp, pode estar chamando qualquer um dos membros que temos e levamos o ingresso pra você. Muito bem. O valor também tá bem em conta, né? 65 reais pra duas pessoas, acaba valendo a pena, né? Com certeza. Agora, você falou que a feijoada vai ajudar a manter os projetos da JCI, dá pra falar um pouquinho sobre esses projetos que tem hoje? Então, por exemplo, hoje nós estamos rodando já um dos principais projetos que a gente tem de ação na comunidade, que é o oratório nas escolas, que é um dos principais vieses da JCI, que é capacitar a comunicação, a liderança, e isso a gente leva pra dentro da sala de aula dos colégios aí na cidade. Então, acho que são nove escolas que estão participando esse ano. A média de idade dos alunos é entre 14, 12 e 15 anos, eles participam, a gente ajuda no desenvolvimento do texto e na declamação. Então, tem todo um concurso que vai envolver isso e daqui uns meses nós temos a final em que cada competidor de cada escola vai competir e receber o título desse ano. Que bacana. É um dos projetos, né? A gente já teve aí o seminário de líderes, teve lá o concurso de debates, tem muita coisa acontecendo. Vale reforçar o convite, então, dia e horário, a partir de que horas o pessoal pode também fazer a retirada lá? Então, no sábado, dia 3 de agosto, a partir das 11 e meia nós vamos estar entregando lá na sede da JCI, ali no bairro dos esportes, é bem pertinho da sede do Chincherense. Só chegar lá e vamos estar com uma feijoada calorosa pra receber todo mundo. Show de bola, tá dando o recado. Obrigado pela visita, Gabriel. Muito obrigado. Venha pra participar, então, da feijoada da JCI, dia 3 de agosto. Não esqueça, com os ingressos você confere aí, você encontra com os membros da JCI pra ajudar a manter as atividades da instituição ao longo desse ano. Vale muito a pena, além de ter aquele toque de amor e carinho e ação social nessa feijoada. São 7 horas e 41 minutos, você está no Rádio Café pra Brasão, Galemar, que nas Fiat, Bota e Schumann. Esse é o nosso Rádio Café.